Alô amigos pioneiros de Palmas, hoje nós temos uma senhora entrevista, uma entrevista com um dos primeiros jornalistas de Palmas, Antônio Oliveira, contando a sua história, como tudo começou na capital do Tocantins. Antônio, que prazer você aqui, eu, há muito tempo que a gente vem combinando, combinando, um dia saiu, porque na verdade eu queria que você viesse desde os primeiros programas. Que prazer você aqui, companheiro. Tênis, o prazer é meu de estar aqui ao lado de um pioneiro também, um mestre da fotografia, contando um pouco da nossa história nesta cidade que nós ajudamos a construir, onde nós chegamos ainda com filhos, ainda em fraldas, que hoje, graças a Deus, servem a nossa sociedade. Muito prazer, obrigado por esse espaço que concede para a gente contar um pouquinho da nossa história nesta bela capital Palmas. Antônio, o nosso programa tem o objetivo de preservar a história dos pioneiros de Palmas. Você, como tal, um dos mais antigos no Tocantins, eu gostaria que você começasse, naturalmente, pela sua infância. Onde foi que você nasceu? Quem é a sua família? O que seus pais faziam na época que você nasceu? Olha, eu sou filho da cidade de Dianópolis, mais precisamente, Rio da Conceição. Na época, em 1957, olha eu revelando a idade, não tem nenhuma... Para mim isso é besteira, 60 anos. Em 1957, eu nasci no então povoado de Rio da Conceição, que era, pertencia ao município de Dianópolis, no antigo nordeste de Goiás, hoje sudeste do Tocantins. Aos dois anos, minha mãe voltou para a cidade de Barreiras, terra da família dela, é uma terra que tem um carinho muito grande, e lá nós vivemos até a idade minha, dos sete anos de idade. Aí fomos para a Goiânia, onde eu fui criado. Quando surgiu o Tocantins, eu estava montando o departamento de rádio e jornalismo da FM Líder, da cidade de Barreiras, onde fui pioneiro também, na primeira emissora, a Rádio Barreiras. Quando foi na criação do Tocantins, em 1988, véspera da instalação do Estado e da capital Miracema, eu recebi uma dica de vir para cá do meu conterrâneo desembargador, José Liberato Póvoa. Aí nós viemos para cá. Primeiro deixamos a família num ponto de apoio, como fazia todo mundo, deixava a família num certo ponto de apoio, e fui para Miracema. Aí logo, eu sou um homem de família, não inventava ficar sozinho, levei minha família. E naquela época, a especulação imobiliária em Miracema, o custo de vida, era muito alto, Tênis. Para você ter ideia, você pagava num barracão, com banheiro, no fundo de quintal, o preço de uma cobertura em Goiânia. Aí eu não suportei, fui para Goiânia e esperei dar um tempo. Eu aguentei um ano só em Miracema. Fui para Goiânia para dar um tempo, por causa da família, não poderia sacrificar a família por causa de um ideal, por mais que já tenha sacrificado. Aí fomos para Goiânia. Aí, nesse tempo, me chamaram para Barreiras, para montar a FM de lá, o Rádio Jornalismo. Aí, quando Palmas começou a se estabilizar, no primeiro ano, no segundo ano, aí eu vim para cá. Deixei a família em Indianópolis, vim para cá só. Isso foi em 1900? Em 1900, já era 1991 para 92. Aí eu vim só, deixei a família em Indianópolis, por falta de condições, a estrutura de Palmas, que a gente não tinha condições, eu particularmente, deixei a família, com a minha família, a família da minha então esposa, mãe dos meus filhos, em Indianópolis, e vim só. A princípio, para trabalhar na rádio, na rádio não, na antiga, na atual, antiga, TV Palmas. Hoje, TV Palmas, né? Antiga Comunicatins, que era a estatal de comunicação do Estado. Hoje, é uma fundação, Rede Sat, a TV Palmas. Na época, me deram três minutos, um bloco de três minutos, para um quadro Tribuna do Povo. Era um quadro comunitário. Aí, de um quadro, foi para um bloco. Em três meses, nós engolimos o programa. Era meio-dia notícias, e o quadro que tinha o título de Tribuna do Povo, engoliu, passou o programa chamado Tribuna do Povo, e foi um sucesso muito grande em audiência, em trozamento com a comunidade. Foi uma das melhores fases da minha carreira profissional. Daí, você ainda lá, em Miracema? Não, isso já em Palmas. Ah, já em Palmas. Em Miracema, nós chegamos com um projeto ousado de um jornal, o Tocantins Hoje, que tinha até teletipo, zerado. Conectado com as agências de notícias. Naquele tempo, não tinha internet, que hoje é fácil. Hoje, quase você não precisa estar conectado a uma agência de notícias. A produção de informação na internet é muito grande. Mas naquela época, você, para ter um contato, para ter um noticiário nacional e internacional, você tinha que estar afiliado a uma agência de notícias por meio do teletipo, via Embratel. E a gente tinha. Mas a especulação era tão grande, e eu nunca tive padrinho político. Nunca tive ligações políticas partidárias, não era fácil. O jornal não durou seis meses. Aí procurei emprego, trabalhei para um, trabalhei para outro, a família sacrificando. Falei, não, vou dar um tempo. Fui para a Goiânia. Quando montaram, criaram Palmas, quando ela começou a se estabilizar, aí eu trouxe a família para Palmas, onde estou até hoje. Filhos já criados, graças a Deus, todos eles formados, casados, e a gente continua na luta. E o seu primeiro emprego em Palmas foi nessa rádio? O meu primeiro emprego foi na TV Palmas. Ah, na Comunicatins. Na Comunicatins. Eu fazia um dublê. Fazia, eu editava, produzia, editava, fazia o editorial e ancorava o programa. O Tribuna do Povo. E isso na parte da manhã. À tarde eu trabalhava para o Jornal do Salomão e para a sucursal do Jornal Diário da Manhã de Goiânia, que na época tinha uma sucursal aqui em Palmas. Então era esse o meu trabalho. E fazia correspondência para, eu era correspondente na época para, além do Diário da Manhã, para a Rádio Bandeirantes de São Paulo, e para outros jornais que me pediam alguma coisa, eu mandava. Fato Novo, Estado Novo, e sempre eu estava enviando matérias para outros veículos do país. Em Miracima, no tempo que eu fiquei lá, eu tive o quinto filho, o André Vinícius, que hoje inclusive está indo até, fez concurso em vários estados e optou pela cidade de Campo Grande, ou Cuiabá, não lembro, vai ser funcionário público, entendeu? Nós tivemos o André Vinícius, que é a mesma idade do estado do Tocantins. Depois disto, voltamos para Goiânia por não suportar o custo de vida em Miracima, deu um tempo em Goiânia até que Palmas nascesse, estabilizasse. Quando o ex-governador Siqueira Campos lançou aqui a Pedra Fundamental de Palmas, eu já estava aqui demarcando o território, mas não fiquei. E aí quando Palmas começou a estabilizar, devido à família que eu tinha, cinco filhos, quando ela se estabilizou, começou a estabilizar, aí eu trouxe a família para cá. Era uma dificuldade, tendo um poeirão que ave maria. Isso que eu ia perguntar, como foi para a tua família? A expectativa provavelmente era de uma cidade em Palmas, nascendo em uma cidade, quando chegou aqui, qual foi a expectativa da família? Olha, eu tive uma esposa, a mãe dos meus filhos, muito tolerante. Você sabe, você lembra que grande parte das pessoas que migraram para cá, uma semana depois, um mês depois, no máximo, a mulher olhava para o marido, ou isso aqui ou eu. No início eram os caminhões chegando, um mês depois os caminhões voltando. Ou eu ou essa cidade. E muitos casais se separaram. É verdade, é verdade. Eu me separei anos depois, não por causa disso, minha esposa foi muito tolerante, foi uma pioneira também e mora na cidade ainda, pessoa ética, honesta, e continua dando duro na cidade. Mas não foi fácil, mas valeu a pena. E o que foi criar os filhos naquele princípio? A falta, a ausência de escola? Como foi que você atingiu a meta que você prestou? Tênis, não foi fácil. Inclusive, alguns anos atrás, eu tenho já sete netos. É um deles, o Lucas, que hoje está com sete anos. Certa vez, eu passeando com ele pela cidade, ele tinha quatro anos. E eu contando, mostrando a cidade pra ele, contando a história de Palmas pra ele, e falei, olha, quando nós, a vovó chegou aqui, a vovó chegou aqui, sua mãe, seus tis, tudo pequenininho, sofreram com a poeira, com a falta de estrutura, a lama. E hoje está essa cidade bela, a sua mãe e seus tis usufruindo, e agora você. Ele olhou pra mim, vovô, eu adoro Palmas. Isso compensa, né, velho? Isso é o início da história de Antônio de Oliveira. Nós vamos aos nossos comerciais e voltamos já já com muito mais história. Até lá!